Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente da Comissão Executiva e os restantes membros e queria dizer-vos o seguinte, muito rapidamente, nós reconhecemos obviamente os méritos da gestão da Caixa Geral de Depósitos e a importância de termos um banco de capitais públicos sólido e estável e de preferência que remunere o acionista. Compreendemos também as necessidades de modernização, de desmaterialização, no fundo de acompanhar a tendência do setor e de rentabilizar meios e recursos. Eu penso que não foi aqui abordada hoje, ou se foi, eu não estava presente porque não acompanhei desde o início, a questão dos tempos de espera no atendimento físico. E eu gostava que nos pudessem dar essa informação porque de facto o que se verifica com alguns encerramentos é que depois a sobrecarga que é lançada nas outras agências bancárias gera tempos de atendimento desmesuradamente longos e portanto era importante que nós tivéssemos também essa informação, se nos puderem facultar, ótimo, da evolução dos tempos de espera. Paralelamente, para terminar, uma outra questão que tem a ver com uma notícia que nós tivemos conhecimento no final do ano passado e a qual saúdo de que a Caixa Geral de Depósitos iria fazer uma distribuição de um prémio, uma remuneração extra aos funcionários entre 600 e 900 euros para, no fundo, mitigar os efeitos da inflação. Acontece que tive a informação de que nem todos os funcionários do Grupo Caixa tiveram ou foram beneficiados com esse prémio, nomeadamente os funcionários da ação social da Caixa. E portanto gostava de saber qual foi o critério e porquê é que uns tiveram e outros não tiveram. Muito obrigado. Muito obrigado.